Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje venho aqui porque eu imaginei que vocês ontem ficaram se perguntando por que que não teve vídeo, né gente? Eu sabia que vocês iam perguntar, me mandaram assim de direct, perguntando, até no TikTok, estavam perguntando lá no videozinho que eu postei, por que que não teve vídeo no canal, o que que aconteceu? É normal vocês estranharem, né? Porque eu posto todo dia e aí um dia que a pessoa não posta, parece que o mundo acabou, né, Momau? É, né? Quando na verdade nem todo mundo posta todo dia, gente, eu posto todo dia, mas não tenho nem essa obrigatoriedade, mas eu vim explicar pra vocês hoje, é, por que que não teve vídeo ontem? Bom, gente, o que que aconteceu? Mais uma vez, quem acompanha, né, o Diário de Família já está até acostumado com as minhas crises de labirintite, né, de eu falar que eu fiquei tonta, quem acompanha já é acostumado com isso, que esse ano, gente, virou uma rotina na minha vida Infelizmente, é, isso tá virando uma rotina, tem uma semana, uma semana que eu tive a crise, a gente tava aqui no apartamento, nós fomos correndo pro hospital, tem vídeo Quando você terminar de assistir esse aqui, assiste esse outro que eu tô falando, é, mais ou menos assim, acharam que eu estava infartando, alguma coisa assim, eu tava numa boa aqui, gente, de repente, não avisa, Não é que, ah, tá se sentindo mal e piora, eu tô ótima e, e acontece, eu tava numa boa aqui E, Maurício, é, é, fazendo exercício na rua, eu com as meninas e, de repente, eu, eu na cozinha com a Nina Tava fazendo almoço e eu, Nina, tá tudo rodando, tá tudo girando E eu fui andando até pra sala, fui pro hospital, tomei um corticoide, tomei Dramin com soro Fiquei cinquenta minutos na sala de medicamento, ainda tá a Marquinha aqui, rapaz Caramba, tá vendo? Tem uma semana, né? Tem uma semana, uma semana Aí, gente, eu tava gravando um vídeo, bem, ótima, não sentindo exatamente nada Aí, eu gravando um vídeo, era até mostrando o recebido da Shem O Maurício com o telefone na minha frente, eu falando, 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 ótima, animada, felicíssima Que eu adoro mostrar pra vocês as comprinhas, os recebidos Eu sei que vocês gostam Aí, eu... Nossa, eu tô muito tonta, mamal, tô muito tonta Aí, eu tava mostrando até uma jaqueta, pufa, linda, gente Aí, eu sentei na cama da Nina A gente não colocou esse vídeo ainda, não Ele vai lá pro Frambel e Nina Depois, vocês podem até ver, eu aviso aqui quando eu postar É... Eu mudo totalmente do início do vídeo pro final, né, mamal? Talvez algumas pessoas até percebam Aí, depois, gente, eu mostrei um coturno Já totalmente zonza, mas eu não quis parar o vídeo Até porque eu já sei o que eu tenho, né Então, parar de fazer o que eu tô fazendo, não vai passar a minha tontura É perigoso andar, né, se tiver na rua Mas eu tava ali com o mamal perto de mim E ainda coloquei o vestido, gente O vestido, pelo amor de Deus O vestido é lindo É lindo, né, mamal? É, muito bonito Muito bonito Aí, eu coloquei, gente Eu terminei o vídeo meio assim, parecendo meio... Sabe a pessoa quando tá totalmente zonza? Aí... Gente, nossa, vomitei muito É horrível isso, é horrível isso agora Porque eu tinha essas crises, eu não vomitava Agora eu vomito muito Sabe quando você não tem mais nada pra botar pra fora? E continua com enjoo Pior do que enjoo de gravidez, gente Aí... Vomitei, vomitei Aí eu tomei o remédio, botei tudo pra fora O remédio não ficou nem cinco minutos, né, mamão? Nem cinco Não, não ficou nada Não ficou nada Aí eu tive... Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar melhorar um tempo Quando eu ver, quando eu sentir Que eu vou ficar um tempo sem passar mal Pra eu poder tomar os três remédios Pra poder passar, né, uns 40 minutos, uma hora E poder fazer efeito Aí eu fiquei na cama e dormi um pouquinho E acaba que eu não fiz o vídeo, gente O vídeo ficou feito lá Mas a gente não editou, não postou E acaba que também eu desanimei de gravar o Diário da Vida, né? Esse quadro novo aqui no canal Mas se vocês não assistiram, gente Eu acho que eu já tô pra fazer o sexto ou sétimo episódio Vocês podem colocar até nesse vídeo aqui Aproveitar que não teve o Diário da Vida hoje E vocês colocam aqui nos comentários Opções de vídeos, né? Que vocês queiram que eu fale no Diário da Vida Eu já falei como eu conheci o Mau Mau Nosso primeiro encontro Falei como eu descobri a gravidez da Bel É o estudo que vocês pediram, né? Nos comentários Como eu descobri a gravidez da Nina Primeira menstruação Não sei se foi nessa ordem, gente Como eu criei os canais Eu vou pro sexto Então coloque aqui nos comentários O comentário que tiver mais curtida Ou então os comentários que estiverem pedindo mais Determinada coisa Eu vou escolher pra fazer o próximo Diário da Vida E hoje foi mais um vídeo, assim, daqueles que eu venho aqui Explicar, né? O que que tá acontecendo comigo Mas, Fran, você não se cuida Porque você não procura um especialista Gente, eu já procurei Dia das mães eu passei na emergência De uma clínica só disso, né, Maurício? De nariz, ouvido, garganta, né? Especializada Especializada nessas coisas De labirinto São especialistas nisso E aí eles me passaram três exames Eu já fiz dois Aí tá faltando um Que seria agora Na semana passada Mas como as meninas estavam em semana de prova Uma semana super tensa Acaba que como é uma coisa urgente, gente Eu desmarquei E vou remarcar Pra terminar esses três exames Pra poder eu marcar a consulta com o médico E ver, né? Que eu sei que é labirintite Mas por que? O que que causa tanto isso? Porque tem outra coisa que a gente tá suspeitando também É, gente É verdade Porque eu quero saber Por que que eu tenho tanta crise Porque não é normal, ó Meu braço ainda roxo De semana passada tomando corticoide De novo É demais, né? Vocês aí que tem labirintite Muitas pessoas comentam aqui Que sofrem com isso E me fala Qual é a frequência que vocês têm? Porque eu tô achando que eu tô tendo muito Toda semana Toda semana Isso até atrapalha, né, gente? A qualidade de vida da pessoa fica ruim Porque do nada Você fica tonta Eu tô até com medo de andar sozinha De ficar sozinha Que a médica me explicou no hospital Que eu falei Quando ela tava fazendo almoço Até eu chegar na sala Eu fui encambaleando Ela falou Nossa, você não tem que andar Quando acontecer de você entrar em crise De labirintite E ver tudo girando Senta onde você estiver Se você tá na cozinha Você deveria ter sentado na cozinha Porque se tentar chegar em algum lugar Pode fazer você cair, né? E se machucar Porque o principal medo Assim, dos médicos Com quem tem labirintite São as quedas, né, gente? Mas a gente tá suspeitando também De eu passar esse mal Sem intolerância à lactose Né, mamal? É Às vezes você come algumas coisas Com leite e passa mal Eu passo muito mal, gente De uns tempos pra cá Eu venho observando Que quando eu como alguma coisa Que tem leite Eu passo muito, muito, muito mal E não é coincidência Já várias vezes Assim, eu tenho intolerância à lactose A gente compra até leite sem lactose Iogurte sem lactose O que que aconteceu? O que que eu fiz? Eu almocei E comi um pedacinho da torta holandesa Que a Bel pediu pra comprar pra ela Comi, gente, um pedacinho assim Assimzinho, pequeno Daí uma hora, duas, mais ou menos Me deu esse enjoo todo Essa tontura Aí eu fico pensando Será que isso tudo é crise de labirintite? Ou pode ser uma intolerância à lactose? Quando eu como alguma coisa com leite Eu passo muito mal Porque isso é uma coisa muito séria, né, gente? Tem pessoas que Que passam muito mal Né? Então, eu não sei Eu acho que eu vou procurar também O médico, né, alergista E pra fazer uma Um teste desse Eu vou lá no No médico que cuida do mal Mal, da Nina e da Bel Ele é doido pra cuidar de mim também, gente Que eu vou nas consultas junto E eu fico excluída Porque eles fazem imunoterapia Eles fazem teste alergista O médico fica olhando pra mim e você Eu não tenho, né? Graças a Deus eu nunca tive Mas essa leite eu acho que vai acusar Então eu tô pra ver isso também, né? E terminar o meu outro exame E ver se eu encontro aí um tratamento Pra não ficar tendo isso Porque não tá legal, gente Tá me atrapalhando a vida Tô sofrendo É muito ruim É ruim demais Então foi isso Eu vim dar satisfação pra vocês O porquê que eu não apareci ontem A partir de amanhã os vídeos Voltam ao normal É isso Fiquem com Deus Um beijo e tchau, tchau 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 Tchau